Música Poderoso né, esse daqui Pra usubir pra trás E ele, ele dá aquele tempinho ali E ele explode do mesmo jeito Beleza? Dá raiva quando isso acontece? Eu sempre espero aparecer a explosão E depois eu uso a habilidade Essa daqui que é a porta secreta, tá? Primeira porta secreta Um polímero extra Pode parecer pouco né, cara Porém, mano, é um polímero né No começo, isso daí ajuda demais Carrega na habilidade aqui Vem cá, vem cá Eu não confio no M16 não, tá? Peraí Confio no M16 não Ela falha sempre no final Comecei uma conta, tô zero Tô no level 5 Rapaz, olha a bateria Tá no level 120 Ai mano, sensação do momento aí né, velho Invadida por boot Não né Deixar essas armas aqui Óbvio, 6 polímeros Agora totalizando 7 hein Infiltro, mola aqui Tá, essas coisas eu vou deixar aqui Que eu vou tá utilizando aqui né, galera Tá utilizando aqui ó Isso aqui eu vou levar lá pra cima Tá, olha aí galera O loot do segundo e do terceiro piso Cadê a bateria Bateria aqui ó Olha aí galera Tá O loot aí Até agora Vamos colocar lá pra cima Deixa eu pegar os blocos Pra gente fazer as modificações A gente volta pra limpar o quarto piso Acho que dá tempo né Então foi eliminado Bom secreto isso aqui Galera, bom secreto Estamos chegando no boss hein Ai Nós Olha o boticha Botijão É o botijão Galera Deu um Se cruzaram Nível 4 Não Perder a característica Não funciona Tá, galera Tá, perdeu seu cachorro aí E olha aí ó Pedro Beleza Não tendo modificação de arma Tem Vamos que vamos Dá sim Tá Ramona Beleza É Manda pix no PV Você não paga imposto para o YouTube Né cara Beleza O Fábio fortaleceu aí né mano Ó Ele mandou direto lá É Brigadão mesmo pelo apoio aí o Fábio Tá mano É a sensação do momento aí ó Tá Só que vai resetar o bunker aqui Deixa eu subir galera Pegar mais coisas Falha pra chuchu Será que a gente faz eliminação dele galera Se tem que chegar para o próximo da gente Deixa eu Ó Que dor Essa aqui é a porta secreta tá Porta secreta Galera Primeiro aí ó Será que vem o que? Mais um podiver Uma máscara Tá Mesma premiação parece da 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 última vez né Que a gente fez agora Fondeu né Olha lá Ó Viu 5 podivers aqui galera Olha isso aí ó Essa é a caixa do segundo piso tá Deixa eu colocar isso daqui pra cá Que eu não vou tá Usando mais É Eu não vou tá usando mais Tá Eu Segurei o dedão Não deu certo não Da próxima vez eu Eu não seguro O dedão no gatilho Né verdadeiro Pô Temos um sorteio né galera Daqui a pouco você vai realizar o sorteio Só terminar o bunker bravo aqui A gente faz o sorteio tá MDC Só você tá fazendo isso daqui ó É E utilizando A habilidade lá do curandeiro Eu nem tô utilizando A habilidade do curandeiro Acabou tá Tô usando só a habilidade do evento Aqui mesmo né Cadê promoção né É da hora mesmo É que eu só vi só assim Olhando por cima né galera Não Chamou muita atenção não Ficou De dar o jogo De presente Entendeu Ficou de dar o jogo De presente Até sumiu mano Falei caramba Eu tava brincando né galera Eu falei Eu aceito o presente Se puder mais É que eu só vi só Olha eu aí Gotei do jogo É que eu já tinha planos Pro YouTube Desde 2010 né Cara Que eu criei lá O canal Dark Core A viralizar entendeu Aí gerou muita visualização E o canal monetizou mano Falei Caraca que da hora Todo mundo que comentava Agradecia mano Obrigado mano Valeu Minecraft Os pequenos né galera Olha aí as circunferências Certo Isso aqui Deixa 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 lá Vai 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 lá Isso aqui A gente leva Lá para cima Galera Isso aí Pode ficar Vou levar O que é de interessante Lá Para Opa Cinco baterias Deu 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 Putijões Que faltavam Coletados Olha aí Que caro Estão falando Olha aí Para confirmar mesmo Acabei de pegar Eu acho Eu acho Não tenho certeza Vamos lá Vê na base Depois Quanto que está faltando O Corne Sinto essa Que você falou Não consegui Ela ainda Que vem nela Tem vídeo no canal Mostrando Entra nos grupos Também pede o link Que você já sabe O bug Mas na caixa Tem tudo Até fazer um compilado De abrindo várias caixas E mostrando as circunferências Atualizadas Colocar esta aqui Para cá Galera A premiação Do bunker bravo Aí Vou levar Essa pólvora Porque Depois eu volto Qualquer coisa Para buscar Não sei se eu estou Prestando disso Vamos embora Vamos ver A recompensa Que pegou aqui Agora Tá